Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui no Rural Notícias e claro, agora o papo é meteorologia e já começando aí, repercutindo principalmente a situação desses temporais que chegaram aí no Rio Grande do Sul, veja, rajadas de vento que passaram de 100 quilômetros em diversos municípios, chegando, veja, a 142 quilômetros por hora em soledade, situação preocupante que agora deve o tempo melhorar no Rio Grande do Sul nos próximos dias, mas o sistema continua avançando, levando temporais principalmente para o sudeste e centro-oeste do país. No geral, essas rajadas aqui estão já relacionadas àquela situação que a gente planou, situações de micro explosões e até possível aí formação de tornados, inclusive, se você tiver vídeos e fotos do evento, mandar aqui pra redação pra gente poder ilustrar a situação. Agora, seguindo com a previsão do tempo, então, para todo o Brasil, para atualizar a situação e principalmente do sistema, frente fria aí passando sobre a região sul e já chegando no centro-oeste e sudeste, levando também temporais, rajadas de vento podem passar de 100 quilômetros por hora e também haver queda de granizo. Agora, olhando para o Rio de Janeiro, tendência dessa frente fria chegar lá no estado, mas não trazer tantos temporais assim lá, a chuva vai ser volumosa, apesar de ajudar principalmente a baixar as temperaturas, veja, sexta-feira aí com máxima de 28 já com os temporais chegando na região e isso também vale para o final de semana, tanto no sábado e no domingo, chuvas aí sem diminuir as temperaturas. Isso porque tendência de um tempo mais ensolarado somente lá na região sul, já ficando um tempo firme aí nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também no Paraná e áreas aqui do Espírito Santo e extremo norte do país. Olhando para a temperatura mínima, claro, frente fria avança, logo em seguida já vem esse ar frio, veja, mínimas aí de 10, 11 graus já no Rio Grande do Sul, sem risco para a geada e esse ar frio também deve chegar na região sudeste a partir aí do final de semana, mas deve ficar ali sobre São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul. Nas mínimas ainda se encontram nessas áreas, na casa dos 20 graus e devem diminuir para 18, 19 no final de semana. Amanhã será abafado, principalmente no Pará, com mínimas aí na casa dos 27 graus. máximas elevadas por causa do avanço da frente fria ainda em Mato Grosso aí com 29, boa parte do Mato Piba com 31, 33 graus e onde faz mais calor no país é lá em Roraima e também no norte do Pará que ainda as máximas batem na casa dos 37 graus. Agora, com o avanço do sistema nesta sexta-feira, a tendência é que a frente fria perca força, isso porque vai adquirir aqui uma situação estacionária na qual ela vai ficar levando chuva principalmente para o Rio de Janeiro. Então, o risco de sexta para sábado já não é mais para tanta rajada de vento e também queda de granizo, vai ser mais para chuva volumosa. Como podemos ver aqui no mapa de acumulado para os próximos cinco dias, veja, Rio de Janeiro aqui com manchas rosas e até tendendo ao branco, como aí olhando aqui na nossa escala, veja, são chuvas aí que vão bater na casa de 175, quase 200 milímetros, pode até passar, né, em quatro dias aí bater na casa de 250 até 300 milímetros. Então, alerta, principalmente para o Rio de Janeiro, para alagamentos e também deslizamentos, chuva volumosa que pode atingir também áreas aqui do sul do Espírito Santo e sudeste de Minas Gerais, podendo aí não só prejudicar as operações em campo, como também atingir cafezais e causar aí prejuízo para o produtor. No geral, tendência nas demais áreas do país, tempo mais firme somente na faixa leste da região nordeste, demais áreas, tempo mais ensolarado, chuvas ao final do dia, chuvas essas aí que acumulam 20, 30, até 45 milímetros, como podemos ver na nossa escala, são chuvas aí que não prejudicam os trabalhos em campo, por outro lado, ajudam a manter a boa umidade do solo, favorecendo o desenvolvimento dos cultivos e principalmente ajudando para aliviar o calorão. Agora, na próxima semana, tendência da chuva voltar com força, principalmente no centro-oeste, como podemos ver aqui em Goiás e em algumas partes, principalmente no norte de Mato Grosso, na qual o volume pode chegar a 100 milímetros em cinco dias, não deve provocar tantos alagamentos, mas claro, deve prejudicar os trabalhos em campo na próxima semana, isso porque o produtor em Mato Grosso vem acelerando os trabalhos em campo com a colheita da soja, que deve ser finalizada nos próximos dias, então, ou seja, acelera os trabalhos em campo porque entre o período de 27 de março até 31, chuva voltando aí com força no estado de Mato Grosso.